Quando a Índia, pé rachado, disse que o estúpido do filho dela e a pescadora se reconciliaram, eu entendi perfeitamente que este é o lugar onde podia ter trazido a maldita. Essa dupla de imbecis tem que estar aqui. Vamos ficar juntos, para sempre. E nunca, nunca ninguém vai nos separar. Ai, foram tantas coisas que nos aconteceram. Amor, agora não temos que pensar nas coisas ruins que aconteceram, porque também não dá para esquecer tudo. Sim. Como é possível que esteja aqui? Mas estou aqui. Você não tem nenhum direito. Quero que saia imediatamente desta casa. Tenho todos os direitos que eu mesma me dou. Por isso, não vou. Tenha dignidade, Coral. O Vitor Manuel não te quer aqui. Isso é comigo. E você não se meta, pescadora imunda. Quem tem que sair daqui é você aqui, pequeno para nós duas. O que você acha, senhor Menil? Foi meu desde o primeiro momento que nos vimos. Eu amaldiçoo aqueles três dias que te conheci. É a pior coisa que aconteceu na minha vida, Catalina. Eu sou muito mais mulher que essa coisinha que está do seu lado. Todas as lembranças que eu tenho desta mulher são de respeito, de amor. De você eu só lembro com um asco.